E no Ressuar Gente de hoje, um exemplo de superação, que com certeza vai servir de estímulo a muita gente. Tem gente que voa alto para mostrar qual o melhor caminho a ser seguido. Tem um Geraldo que está sempre no ar, mesmo que em terra sua mobilidade seja comprometida. Eu nasci, uma criança normal, andava, corria pela casa, brincava. Só que eu não me lembro disso, porque quando eu tinha um ano e meio de idade, eu peguei a paralisa infantil, numa época em que não havia campanhas maciças de vacinação. E minha mãe tentou me vacinar, e no posto de saúde disseram que não havia vacinas. E aí eu comecei a ter sintomas de febre. Ela levou em um médico, o médico disse que não era nada, que era garganta inflamada. E aplicou uma injeção de terramicina. E foi justamente na perna que é mais deficiente hoje, na perna esquerda. E como a febre não cedia, ela me levou até o hospital das clínicas e aí recebeu o diagnóstico. Paralisa infantil. Os médicos chegaram para a minha mãe e disseram que eu não teria chances de andar. Mas eles disseram assim, olha, agora a senhora pode fazer um aparelhinho ortopédico para ele, para ele ficar de pé. Aí eu ficava em pezinho, e aí eu queria sair. Eu vi alguma coisa, sei lá, passou um gato. Eu queria correr atrás do gato, viver para onde o gato tinha ido. Aí eu fazia a menção de caminhar e cair. E aí quando eu caía, eu chorava. E ela chorava comigo. Um dia, eu peguei o telefone e liguei para uma emissora de rádio. E aí a pessoa me atendeu lá e eu disse assim, olha, eu queria uma informação. Como é que eu faço para trabalhar em rádio? O que é que eu preciso ter? Aí a pessoa lá do outro lado me disse assim, você precisa fazer faculdade de jornalismo. Eu falei, puxa, então é esse o curso que eu quero seguir. Eu tinha um amigo que trabalhava na Rádio Eldorado, e eu liguei para ele e disse assim, olha, se surgir uma vaga aí para repórter aéreo, digam a eles que eu tenho interesse. E aí ele me chamou e já disse que era para contratar. Comecei a fazer o trabalho de repórter aéreo. Tudo começou no dia 2 de outubro de 1989. Então, são 20 anos aí de reportagens aéreas. É uma coisa que me deixa muito feliz. E que é também um diferencial. O que eu procuro sempre no meu trabalho é que o ouvinte se sinta bem ouvindo aquilo que eu informo. Isso para mim é a maior vitória, sabe? Geraldo Nunes é a maior prova de que não há desculpas neste mundo que impeça o homem de alçar voo na própria vida. Música